Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspary e agora nós estamos na terceira parte da nossa videoaula, onde nós começamos a aprender a criar esse personagem, esse palhacinho da caixa surpresa. E na primeira aula vocês vão se recordar que nós aprendemos a fazer toda a parte de modelagem da cabeça, dessa parte de cima do personagem. Depois, na segunda aula, nós criamos o corpo juntamente com a caixa e a mola. E agora nós vamos começar a parte de texturização, que seria a aplicação dos materiais e das cores. Só que antes de começarmos essa aula, eu já quero pedir para você que aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. Lembrando que é muito importante, a sua presença aqui no nosso canal vai fazer toda a diferença para que nós possamos publicar mais e mais vídeos como este. Então, voltando aqui ao assunto da nossa aula, nós vamos começar então a aprender a aplicar os materiais. Como nós vemos lá nas referências, que está logo aqui no nosso lado esquerdo, nós temos as cores do nosso personagem e alguns efeitos que serão criados no Photoshop. E na aula seguinte nós vamos aplicar esses efeitos diretamente sobre o nosso personagem. Vale lembrar que essa aula não é uma aula iniciante, é uma aula que já tem um certo peso, embora eu tenha que explicar aqui da forma mais fácil possível. Mas se você não tem nenhum conhecimento em 3ds Max, se você está começando, nós temos uma videoaula especial para você, onde nós ensinamos o passo a passo inicial para você começar a utilizar o programa, para você entender como criar, como editar, como manusear os objetos de forma fácil e rápida. Então, voltando aqui ao nosso assunto, eu já separei aqui o Photoshop, eu já abri o programa aqui do lado e nós vamos começar a criar as texturas do nosso personagem que será carregado na próxima videoaula. Uma coisa que eu quero fazer aqui antes de começar a criar as texturas seria ajustar o nosso personagem, porque se vocês compararem aqui na nossa tela do lado esquerdo, vocês vão perceber que a proporção do rosto do personagem não está idêntica à proporção da nossa referência. E também tem mais algumas pequenas características que nós vamos consertar aqui rapidamente. Então, observem aqui, por exemplo, o queixo do personagem. O queixo da nossa referência é bem maior. Já o queixo do nosso personagem em 3D está menor. Então, eu vou vir aqui, vamos selecionar o nosso personagem, pode ser aqui na vista front mesmo. Vamos pegar a nossa ferramenta que vimos na aula anterior, a ferramenta Shift, aqui do nosso painel Graphite Modeling. Aqui, antes de começar a usar o Graphite Modeling, eu já vou converter novamente esse personagem como de Table Poly. Pego aqui a ferramenta Shift. Dentro da ferramenta Shift, eu tenho uma opção chamada Mirror, que seria o espelhamento, como se trabalhássemos aqui com a simetria. Vamos reduzir um pouquinho aqui o tamanho do Brush e vamos aumentar aqui o tamanho do queixo. Então, observem que aqui eu consigo corrigir alguns detalhes desse personagem. Então, vamos agora lá na vista lateral. Na vista lateral, eu vou pegar até por esse lado aqui. Vamos lá no botão L. Vou visualizar o personagem e vou aumentar o queixo dele aqui também. São detalhes, são movimentos pequenos aqui, bem precisos. Porém, são movimentos que vão deixar o nosso personagem mais parecido lá com a nossa referência. E, inclusive, como nós estamos trabalhando ainda com as peças separadas, esse trabalho ele se torna mais fácil. Então, é bom fazer agora, para que daqui a pouco você tenha mais facilidade. Então, vou começar aqui ajustando a boca, o sorriso do personagem. Vou deixar ele mais fechado, mais encontrado. Aqui na parte de baixo do queixo, vamos aumentar um pouquinho. E observem que nós ainda estamos trabalhando da forma simétrica. Então, os dois lados foram editados. Vejam que já melhorou um pouquinho aqui. Em relação ao queixo, vamos lá na vista left mais uma vez. Botão L. Vou deixar essa boca do personagem um pouco mais abaixo aqui. Vejam que nas duas telas eu consigo acompanhar aqui essa alteração. Agora, vamos lá na vista de frente, vista front. Vamos descer aqui a boca do personagem mais um pouquinho. E observem que já melhorou, tá? O personagem está quadrado ainda, mas não significa que esteja errado. Isso aqui, lá na frente, nós vamos aplicar algumas ferramentas. Vamos fazer algumas alterações que vão melhorar bastante aqui a visualização do nosso personagem. Mas, por enquanto, tentem visualizar aqui o que seria a base do nosso personagem. Que seria o modelo bem básico mesmo, bem primitivo. Então, aqui na boca, eu acredito que já está bom. Observando aqui a nossa referência. Vejam que nós temos um sorriso aqui bem esticado do personagem. Inclusive, eu posso fazer aqui um pequeno exagero, né? Vamos pegar essas pontinhas de vértice aqui. E vou exagerar um pouquinho aqui para o lado, só para deixar aquele sorriso mais aberto. E também, vamos exagerar, já que é um personagem cartoon, não tem problema fazermos isso. Vamos concentrar aqui os pontinhos de vértice. Eu acho que aqui já ficou bem melhor, como vocês podem ver, já está bem mais parecido. Em relação ao rosto, está tudo ok. Temos aqui uma concentração de polígonos que está certinho. O braço do personagem, ele faz uma certa curva aqui. Vou tentar desenhar para vocês, mais ou menos uma curva. E aqui ele está reto. Eu vou pegar esse braço aqui, ainda com a simetria ativada. E vou fazer a alteração aqui nos dois braços, tá? Vamos aumentar aqui o tamanho do brush. Vou subir aqui os dois braços um pouquinho, para que ele fique mais parecido lá com a nossa referência. Pego as mãos aqui e faço o mesmo procedimento. Vamos lá na nossa ferramenta Shift. Habilitamos a simetria, ou meio, e subimos as duas mãos. O dedinho do personagem, o dedo polegar, aqui ele está mais para o alto também. Então vejam como os detalhes fazem toda a diferença. Vou começar aqui reduzindo o tamanho do brush. Vamos subir esse dedo aqui do personagem, deixar ele mais para o alto. E vejam que já vai melhorando, tá? Isso aqui a gente deixa o mais próximo possível lá da nossa referência. Além disso, eu tenho aqui algumas opções de relax, ou relaxamento. Vou deixar aqui o tamanho em... pode ser em 5, para começarmos. Vou aplicar um relax. Esse relax aqui, eu não habilitei a simetria, mas depois eu posso aplicar a ferramenta Symmetry. Aqui eu vou aplicar um Push-Pull, para aumentar a ponta do dedão dele. Acho que aqui já ficou bem melhor, tá? E agora eu vou aplicar a simetria. Vejam que as mãos não estão idênticas. Vamos ver aqui nos nossos modificadores. Modificador Symmetry. Damos um flip. Aqui aparentemente não alinhou, perfeito? Não sei porquê. Então, vou fazer aqui o seguinte. Veja que o Symmetry aqui, na verdade, ele está para baixo. Então, vou fazer aqui no eixo Y, o eixo Z. Não está aplicando perfeitamente. Vou cancelar essa simetria. Vamos excluir esse lado aqui da mão. E agora eu vou fazer o alinhamento do ponto pivô. Vamos corrigir aqui a posição. Para poder corrigir, vamos vir aqui em Hierarquia. Effects Pivot Only. Com a edição do ponto pivô já habilitada, vamos usar a ferramenta Align. Vou alinhar aqui ao corpo. Vou usar como referência. E eu vou alinhar X, Y e Z, pivô com pivô. E também a orientação, que seria a rotação ali do nosso ponto pivô. Feito isso, clicamos em OK para poder confirmar. E agora aplicamos a simetria novamente. Vamos lá em Symmetry. Aplicamos o modificador Symmetry. Vamos escolher qual o eixo aqui seria o ideal. Ainda assim, aparentemente, está dando um problema aqui. Eu já sei que esse problema tem a ver com o chamado Reset X Form. Então vamos vir aqui e aplicar um Reset X Form agora nesse objeto. Vamos lá nos modificadores. Eu acho que é o último modificador aqui da lista. É isso mesmo. Damos um Reset X Form. E veja que já aparece esse quadradinho aqui. O Reset X Form vai só resetar a forma original do nosso objeto. Eu posso tanto aplicar um Reset X Form, quanto criar aqui um box, por exemplo. Vou criar aqui um box simples. Vou alinhar esse box lá no corpo do meu personagem. Vou converter como Edit Table Poly e vou atachar esse box na mão. Isso aqui também funciona como um Reset X Form. A partir de agora, com certeza, a simetria vai funcionar. Então vamos aplicar o Symmetry mais uma vez. E vejam que agora funcionou perfeitamente. As mãos foram corrigidas. O restante aqui eu acho que está ok. Não acho que devemos mexer mais aqui no nosso personagem. E a partir de agora, eu vou só salvar esse projeto. Vou converter isso aqui como Edit Table Poly também. E já vou partir para a parte de criação de texturas. Que será lá no nosso programa Photoshop. Aqui no Photoshop, nós vamos utilizar principalmente o Shapes. Então vou criar aqui um novo documento. O atalho é Ctrl N, para poder criar um novo documento. Esse documento será aqui na proporção de 1080x1080. Uma resolução ótima para qualquer tipo de imagem que possamos utilizar naquele modelo. E eu vou colocar aqui como personagem ou palhacinho. Vamos colocar como palhaço. Aqui está ok. Vamos salvar esse documento. Clicando em ok, ele vai abrir esse documento proporcional. Com a mesma altura e largura. A partir de agora, como eu já falei, nós vamos utilizar o Shapes. Que temos aqui esses objetos aqui do lado. O Shapes do tipo retângulo, elipse e assim por diante. Vamos começar aqui com o retângulo. Vou criar um retângulo simples sobre o meu documento. Ele vai criar o retângulo aqui do lado. Lá nas propriedades desse retângulo, eu tenho a borda e tenho o preenchimento. Então vou começar aqui com um preenchimento qualquer. Pode ser um verde. E veja que ele vai preencher aqui a cor que eu quiser. Posso mudar essa cor também, clicando duas vezes aqui nesse shape. E escolher a cor que eu desejar. Temos aqui uma gama de cor muito grande. Então vamos clicar em ok, só para poder confirmar aqui esse shape. Já vimos aqui também que além do preenchimento, temos a borda. E aqui nós temos a espessura e o tipo da borda. Se pode ser tracejada, com tracejos pequenos, ou linha reta e assim por diante. Temos muitos modelos aqui dentro. Então aqui eu vou definir a espessura da borda. Vamos deixar maior ou menor. Isso aqui fica bem claro. Aqui no tipo de linha, eu posso definir como que essa borda vai reagir. Se é internamente, se é externamente ao meu shape. Ou se seria alinhada ou central. Então temos aqui como modificar as propriedades desse shape. Após fazer esse resumo, eu acho que já está bem claro. Eu quero que você dê uma mexida aí, tá? Mexa bastante nesse shape para você entender como que funciona aqui o processo de criação desse shape. Eu vou só terminar de configurar aqui. Eu vou deixar essa borda externa. Vamos fazer aqui a espessura da linha em mais ou menos 8 pontos. Eu acho que aqui está bom. E a partir de agora eu vou começar a criar os nossos shapes. Vamos lá na área de trabalho também. Eu vou começar aqui carregando a imagem do nosso modelo. Que seria o nosso palhacinho. Vamos arrastar aqui para dentro do Photoshop. Vou deixar ele aqui acima. Vou deixar aqui no cantinho. Não precisa ser muito grande. Só para a gente poder copiar as cores. E eu vou começar copiando essa cor verde aqui de preenchimento. Então clicamos duas vezes sobre o retângulo. Aqui ele já vai acionar a ferramenta conta gotas. E eu vou capturar essa cor verde aqui da roupa do personagem. Então capturamos a cor verde. Vou tirar esse contorno também. Então vamos pegar esse contorno aqui e deixar como zero. Está sem contorno. E temos aqui a coloração verde. A partir de agora eu vou usar o atalho CTRL T. Para transformar o meu shape. E vou deixar ele aqui maior. Preenchendo todo esse documento. Então vou deixar ele aqui nesse ponto mais ou menos. Mais ou menos nessa parte aqui. Eu acho que está bom. E agora eu vou duplicar esse shape. Temos aqui esse retângulo verde. Vou pressionar o botão ALT. E vou arrastar. E ele vai criar uma cópia aqui desse layer. Nessa cópia eu vou clicar duas vezes. E vou copiar a cor amarela aqui. Então temos esse efeito aqui de transição. Vou deixar essas duas cores básicas aqui preenchendo até o centro do meu documento. Vocês vão entender lá na frente por que nós estamos fazendo isso. E aqui eu vou salvar esse efeito aqui como roupa. Então vamos agrupar esses dois retângulos. Para poder agrupar aqui é o CTRL G. Ele já cria esse grupo. Eu vou colocar aqui como roupa. Então colocamos o nome roupa. Clicando duas vezes. Ele já vai dar essa alteração. Bom, a roupa já está feita. A partir de agora vamos definir aqui os próximos elementos. Então vou aumentar um pouquinho aqui essa imagem também. CTRL T. Vou criar mais um retângulo. Então vamos começar fazendo essa base aqui. Laranja ou rosa bem escuro. Então vou fazer aqui preenchendo todo o meu documento. Preenchi o documento. Faço o preenchimento aqui da cor do meu retângulo. Aqui eu acabei arrastando para dentro do grupo. Vou arrastar para baixo. Agora sim. Clico duas vezes na imagem. Pegamos aqui a coloração. Ok. O contorno eu vou deixar zerado. Vamos deixar sem contorno. E agora eu vou criar mais um shape aqui abaixo. Então vou criar mais um shape aqui. Nesse cantinho. Esse shape aqui eu vou fazer o preenchimento dele amarelo. Então vou pegar aqui o preenchimento qualquer. E aqui eu vou clicar duas vezes e vou capturar esse preenchimento amarelo. A partir de agora, observem que aqui na imagem nós temos essa linha escura. E ela dá continuidade aqui nessas bordas. Como se fosse uma linha contínua aqui. Então vou fazer esse mesmo procedimento. Vamos tirar aqui o zoom. Vamos pegar aqui a ferramenta caneta. Vou clicar aqui pressionando o botão CTRL para ativar a edição. E agora eu vou clicar sem pressionar nenhum botão. Então cliquei aqui e ele vai criar uma linha aqui para a gente. Depois de criar essa linha, eu posso movimentar aqui para baixo. Ou para cima, para qualquer lado. E eu vou criar aqui novos pontos. Então observem que eu vou criar aqui alguns pontos aleatórios. Vamos deixar aqui como se fosse um desenho bem próximo lá da nossa imagem. Não vou fazer algo muito semelhante para não deixar o nosso tempo muito estourado. Mas vocês podem fazer algo aí melhor. Vou deixar aí a critério de cada um. Se quiserem fazer algo mais detalhado ou algo mais simples. Vocês podem decidir aí durante o seu estudo. Vou deixar aqui uma onda, algo bem deformado. E eu acredito que aqui já esteja bom. Vamos só concluir essa etapa aqui. Perfeito. Vou deixar essa linha um pouquinho mais espessa agora. Então vamos vir aqui na linha. Vou deixar em oito pontos. Como nós já falamos anteriormente. Vamos ver aqui como está ficando agora mais distante do documento. E temos esse efeito. Aqui acima é o mesmo procedimento. Veja que nós temos aqui os triângulos. Seriam mais ou menos aqui. Um, dois, três, quatro. Triângulos mais ou menos. Então vou fazer aqui o mesmo procedimento. Faço aqui. Pode ser um triângulo mesmo. Vamos pegar aqui o polígono. Fazemos ele com três lados. Aqui eu vou criar esse triângulo. Fazemos o preenchimento desse triângulo agora. Então vou aqui já colocar um preenchimento qualquer. Capturo a coloração desse preenchimento aqui. Seria um roxo. E posicionamos esse triângulo aqui do lado. Vou duplicar esse triângulo com o botão Alt agora. Então dupliquei aqui o primeiro triângulo. Vou duplicar mais uma vez com o botão Alt. E mais uma vez aqui esse triângulo com o botão Alt. Observe que nós temos aqui quatro triângulos. Vou até criar mais um aqui. Só para garantir que está tudo certinho. Vou deixar aqui do lado. Vamos reduzir aqui o tamanho desse layer também. Ctrl T. Vocês já sabem bem disso. Deixamos os triângulos aqui bem alinhados também. Isso aqui é importante. Agora eu vou juntar todos esses layers. Para juntar eles o atalho é Ctrl E. Para poder dar um merge. Ele vai juntar todos esses shapes. Posicionamos esses shapes aqui acima. Vou deixar os shapes aqui para a gente poder ver. Vamos aumentar o tamanho aqui dos triângulos. Vou deixá-los um pouquinho maior. Perfeito. Acredito que aqui esteja bom. E agora eu vou criar um novo shape abaixo desses triângulos aqui. Então eu pego aqui o retângulo. Vamos criar esse retângulo aqui abaixo. Perfeito. E vamos preencher a coloração desse retângulo aqui com essa cor que está exposta aqui na caixinha. Então vejam que de uma forma bem simples e bem rápida nós criamos a textura da caixinha também. Além dessa textura, lá dentro da caixa tem uma coloração marrom. Então essa coloração marrom eu posso adicionar uma outra textura que teria essa mesma tonalidade. Ou posso adicionar até mesmo um material. Como vocês já sabem, o próprio material faz esse efeito para a gente. Bom, então aqui nós temos a caixa. Vamos colocar aqui o nome de caixa mais um grupo chamado caixa. Vamos ver aqui o que falta agora no nosso personagem. A camisa ou a blusa dele nós já fizemos. A caixa também. O cabelo eu posso utilizar um material azul. Essa parte do gorro também. Eu acho que nós podemos brincar aqui só com o rosto mesmo. Poder fazer o rosto do personagem aqui de uma forma um pouquinho melhor. Então vamos fazer o rosto aqui do lado então. Vou criar aqui mais um retângulo preenchendo todo o meu documento, toda a área. Esse retângulo aqui eu vou fazer um preenchimento nele. Pode ser qualquer cor inicialmente. E agora eu vou capturar a cor do rosto do personagem. Então temos aqui essa tonalidade mais ou menos aqui, esse amarelo. Aqui nas bochechas do personagem nós temos esse tom avermelhado ou rosa. Então inclusive eu vou pegar aqui agora com a nossa ferramenta Brush. Vou pressionar o botão Alt. O botão Alt ele ativa a ferramenta de captura. E eu vou capturar esse rosa aqui. Agora eu vou criar um novo Layer aqui acima. Vamos inclusive deixar essa imagem aqui no cantinho para a gente poder ver. E nesse novo Layer vamos clicar aqui nesse ícone aqui abaixo do lado da lixeira. Pegamos a ferramenta Brush e vamos passar o Brush aqui dessa forma. Vamos ver aqui os Brush que nós temos. Vou pegar esse aqui com a borda suave. E vejo que quando eu clico aqui ele vai criar esse tom rosa. Isso aqui seria mais ou menos a bochecha do personagem. Mas eu vou deixar menor. Vamos pegar aqui mais ou menos um tamanho de 300. 300 aqui está bom. Ok. A boca do personagem. Eu vou fazer aqui uma área que vai representar a boca do personagem. Vou deixar aqui abaixo. Essa área. Vamos tirar aqui o contorno dessa área primeiro. E o preenchimento. Primeiro eu tenho que tirar aqui para zerar. Agora sim no preenchimento. Pegou qualquer cor. E capturo a cor lá do fundo da boca do personagem. Então temos aqui agora o fundo capturado. Vou deixar esse cantinho aqui. Depois vocês vão entender perfeitamente por que eu fiz isso. Aqui nós temos esse rosado na bochecha do personagem. Vou deixar aqui desse lado. Vou criar aqui mais um efeito rosa do outro lado também. Representando aqui os dois lados. Veja que temos dois layers aqui agora com o botão Alt. Eu dupliquei os dois layers. E vamos fazer os olhos do personagem. Os olhos aqui não é diferente. Vamos pegar um elipse. Fazemos aqui o elipse pressionando o botão Shift. Para que ela fique bem circular. Então fizemos aqui a nossa primeira elipse. Vou fazer o preenchimento dessa elipse na cor branco. E vou deixar essa linha aqui em oito pontos. Oito pontos aqui só para a gente poder fazer esse contorno. Vou duplicar essa elipse agora. Ctrl J. Ele duplica o layer. Ctrl T. Transformamos. E agora reduzimos o tamanho ou escalonamento aqui pressionando o botão Shift. Para que ele fique proporcional. Então reduzimos o tamanho e escalonamento. Movemos aqui para o lado. Um pouquinho só para o lado. Vou deixar até maior um pouco aqui o desenho. E agora eu vou tirar esse contorno e vou fazer um preenchimento escuro. Então vamos lá na ferramenta mais uma vez. Preenchimento escuro. Vamos deixar aqui na cor preto. E o contorno eu vou retirar. Duplicamos mais uma vez esse olho aqui. Então vamos dar o Ctrl J. Vou fazer o preenchimento em branco agora. E vamos reduzir através da ferramenta de transformação. Vou deixar aqui menor também. Ok. Movimentamos aqui para o lado. Mais parecido ali com o olho do palhacinho. Selecionamos toda essa parte do olho aqui. E vamos reduzir através do Ctrl T. E vamos escalonar. Vamos deixar menor. Vou colocar aqui um olho desse lado. Sobre o layer da bochecha. Para que ele não fique rosado aqui no canto. Vou deixar o olho mais ou menos aqui nessa parte. Vou reduzir também essa linha. Eu acho que está um pouco grande. Vamos colocar aqui seis pontos. Que ficou melhor. E agora eu vou duplicar esse olho pressionando o botão Alt. Então vamos arrastar com Alt. Ele vai criar esse segundo olho aqui. Falta somente para a gente poder concluir aqui esse rosto. A sobrancelha aqui. Então vamos ver aqui de pertinho. Que tem ali uma linha. Eu vou criar essa linha aqui com a própria ferramenta Pen Tool. Vamos criar aqui um Shape. E eu vou criar um Shape representando a sobrancelha do nosso personagem. Então eu crio aqui uma linha. Vamos engrossar essa linha. Vou deixar aqui mais ou menos 25 a 50 por aí. Vamos colocar 30. 30 está bom. Final dessa linha aqui eu quero deixar arredondado. Vamos deixar os dois lados arredondados. E eu vou copiar essa linha para o outro lado. Eu acho que essa linha está um pouco grossa. Vou deixar aqui em 20 agora para ver. Agora sim. Vamos copiar essa linha. Com o botão Alt pressionado. E aqui aparentemente está bom. Aqui nós já fechamos a parte da face do nosso personagem. Só para concluir aqui. Vamos agrupar toda essa parte da face. Então eu pego aqui todos os layers. Ctrl J. Tenho aqui a face do nosso personagem. Depois eu posso incluir novos elementos. Caso seja necessário. Por enquanto aqui nós concluímos todas as partes que vão receber desenhos e colorações. Acho que aqui está bom. Aparentemente não está faltando nada. Mas enfim. Se for necessário. Nós voltamos aqui no nosso documento editável. E fazemos alterações. Eu vou deixar esse documento disponível para vocês lá no site. Caso vocês queiram utilizar esse PSD. Ou essa imagem editável. Que no caso vocês tem aqui as várias camadas para poder editar. Mudar cor. E assim por diante. Ou vocês também podem optar por fazer a sua imagem. A sua textura. E utilizar lá no seu personagem. Na próxima videoaula então. Nós vamos começar a fazer a aplicação dessas texturas. Que foram criadas nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E também deixar aquela força. Através do seu like. Eu deixo um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Aqui do site GFX Total.